Então rapaziada, vamos lá começar o vídeozão aqui naquele jeitão certo, sabado família, certo? Naquele piquezão, hoje é sábado e como vocês já viram aí pela capa do vídeo e pelo título mano É família, eu modifiquei a minha moto, tá ligado? Porque é de lei, tá ligado? Não comprar uma moto aqui nova pro canal e não modificar rapaziada Aí é o seguinte mano, pra você que é novo aqui no canal Ou pra você que já era inscrito no canal e viu minha moto só que não lembra, tá ligado? Eu vou tá deixando aí na tela, passando agora aí pra vocês, tá ligado? É isso aí, era o jeito que ela tava mano E agora família, eu vou mostrar pra vocês como que ela tá, certo? Mas antes, se você ainda não me segue lá no Instagram Você quer seguir eu lá no Instagram, é isso que tá aparecendo aí na tela Arruba, tiaguinho0, underline15 Caso você não gravou o nome mano, você vai lá no link da descrição que vai tá tudo certinho E não esquece de passar no canal do Jociel mano, que o cara sobe uns capa insano família E é isso aí, vai lá no comentário, fala que veio por mim e tamo junto, certo? Vou tá lá, curtindo o seu comentário e tá mandando um salve aqui pra geral no próximo vídeo Fechou? Então rapaziada, não sou muito de enrolação, vou mostrar logo aqui minha moto como que ela tá Naquele pique né rapaziada Tava tendo evento esses dias aqui na minha cidade velho Aí eu... e aí? Aí eu resolvi fazer um bagulho aqui rapaziada ó Resolvi tirar a traseira dela, certo? Tirei os retrovisores também Adesivei ela aqui ó Ficou muito louco rapaziada Ficou massa rapaziada Comenta aí se ela não ficou chave rapaziada Ó Você vê aí as ordens que era de amarelo mano Eu pintei aqui de preto Tá ligado? Aqui os adesivos mudou tudo, não é mais amarelo, tá vermelho e preto Ficou chave rapaziada Vou aqui em casa agora rapaziada, certo? Pegar o capacete e a chave e voltar aí pra dar esse rolê Fechou? Já volto com vocês família, daquele jeitão Já minha moto tá dando uns estralos loucos família ó Dá um limpo pra vocês verem ó Dá um cortão de giro aqui pra vocês verem mano Tá solcando família Aqui o bagulho é louco, tá ligado? Sem a traseira Só o cano Que ele pique né rapaziada Mano se o jogo tiver dando umas travadas aí velho Porque eu configurei aqui meu gravador, tá ligado? Aí talvez vai tá dando um Vai tá dando umas lagadas aí velho Porque tipo eu aumentei Do gravador A qualidade do vídeo tava 480 Aumentei pra 720 E o FPS mano Tava em Acho que foi automático Tava em automático Tava em automático Fui lá e coloquei em 60 FPS velho Aí eu não sei tá ligado Se vai tá travando aí pra vocês No vídeo Só sei que eu dei uma configurada lá velho Caso se eu ver que o Tiver travando Aí eu vou lá e tiro Aí eu coloco O padrão mesmo E eu não vou ficar de Eu não vou ficar de falo não rapaziada Porque a minha moto tá sem a traseira Tá ligado? E se tiver sem a traseira Tá sem placa Ainda mais com esse escape aqui né filho Aí vai Vai piorar tudo pro meu lado Tá dando aquela acelerada mano Isso é louco mano A moto tá belando demais Então ó Bom Já vai colocar aquele cortão de giro né Aquele rolezão Só o básico Tá descendo aqui na praia agora rapaziada Pra dar naquele rolezão Se pá ainda encosto lá na rua do grau Vô filho Ó os homens ali ó Subindo a ladinha Tá ruim de pegar Tá brabão filho Céu Vô que a moto tá Ih Será que tá causando a família? Tá dando um rolezinho por aqui primeiro né rapaziada Se der tempo Nós vai lá na rua do grau Pra dar naqueles grauzão Certo Não quero mandar grau aqui não mano Porque senão Tá molhado demais Polícia passa um pouco pra baixo aí Bora fazer o retorno aqui agora né rapaziada Vou passar por aqui mesmo Esse grauzão aqui tá Tá molhado rapaziada Polícia passa um pouco pra baixo aí ó Pegar nós é perder a carteira Perder a moto Aí tem que dar um pau da poxa mano Pra trabalhar de novo Até pra tirar a moto Sei lá o que Vamos lá na rua do grau então né rapaziada Rapaziada eu vou passar aqui no posto de gasolina Tá ligado Que eu Eu cortando de giro aqui mano A gasolina vai embora rápido velho Então eu vou passar aqui ó Pra nós não ficar no meio da estrada aí Que já tá na reserva mano E já volto com vocês Fechou Então rapaziada já tô aqui ó Saindo do posto agora Vou pegar essa ruazinha aqui mesmo mano Olha essa estradinha de chão aqui mesmo De barro Sei lá de terra Um bagulho louco Vou pegar por aqui mesmo Vai lá na rua do grau mano Então eu não vou pela pista nada mano A polícia tiver aí Já era filho Pega nós Aí eu tenho que ir pelo meio dos matos né Não tá dando esses mole aí não A moto tá dando Uns pipoco doido Viu rapaziada Ó Tá berrando demais filho Bora enrolar o cabo agora Deixa eu ver se eu lembro né mano Se é por aqui que vai ainda Passei a milhão ali né rapaziada Do lado da Da VT Essa subida mata velho Curva com ladeira velho Nunca vi uma coisa dessa Rapaziada Não esquece de deixar o likezão não certo Pra tá fortalecendo mano Nenhum like E nem esquece de se inscrever no canal Também não rapaziada Isso aí ajuda bastante certo Não vou cortar muito o vídeo mano Porque sempre que eu não Faço o vídeo de GTA E edito É O jogo sai meio atrasado Tá ligado Então Não vou ficar fazendo muito corte não Porque senão vai Acabar dando ruim aí rapaziada Vou Vou até andar um pouquinho mais devagar aqui Porque aqui essa zó é traiçoeira Essa rua aqui Você pensa que você tá indo de boa Do nada tem uma curva Já ali Você pode passar direto E cair nos matos Puxar aquele Puxar aquele grauzão lá na Lá na rua do grau Fechou? Tem que ir rapidão É É Que eu me lembro É por aqui Tá ligado Aí eu tenho que fazer um Nascente ali rapaziada Na Na hora que estiver chegando Na rua do grau Porque Lá tem um Tem uma rua Que é bugada mano Aí se não Eu cair ali Já era A gente tem a trava É aqui ó Rapaziada ó Aí eu vou mostrar A vocês aqui A rua mano Aí ó Tá ligado ó Essa rua aqui é bugada mano Já é do GTA mesmo Tá ligado Se eu passar por aí Eu Eu caio ali Já era rapaziada Aí eu não volto mais não Aí eu tenho que fazer um Um macete aqui Pra não Aí ó Tem que fazer a volta É a rua do grau aqui rapaziada Tá cheia hoje né mano Vou ter que ficar na Acho que eu vou ter que ficar No estacionamento mano Deixa eu agarrar A viatura Olha aí rapaziada ó Pra quem é novo aqui no canal Acho que não tá ligado não hein Pra quem é novo no canal Não tá ligado não Mas pra quem é velho Tá ligado Nessa rua aqui ó Que é relíquia Tá mandando uns Pésão no banco aqui agora Bora Vou ensinar que consegue Arraladinha vai Ih Não pegou não mano Bora ver aqui rapaziada Se eu consigo Meter um pé no banco Toma A parra Ainda tô metendo grau Vô rapaziada Bora ver se eu consigo Aqui agora mandar Uma raspadinha de leve Toma Eita Estragou o kit todinho Da titã rapaziada Kit novinho rapaziada Já tô estragando Já no grau Só um portão de giro Então rapaziada O vídeo de hoje foi esse Certo Foi mais pra mostrar A moto aí Como que tá Só foi pra mostrar Como que tá a moto aí ó Então espero que vocês tenham Gostado do vídeo aí Deixa aquele likezão Pra fortalecer Não esquece de passar lá No canal do cara Certo Que tá aí na descrição E obrigado aí pelo like Pela presença E tamo junto Fechou Toma um grauzão Já vou finalizar assim ó No portão de giro Tamo junto Tamo junto rapaziada Valeu aí Certo Bora meter macho Agora encostar na goma E já tá tarde né mano Sair de casa Já era finalzinho De tarde já ó Agora já deve ser Umas sete horas né Tamo grauzão Valeu rapaziada Tamo junto Fé tropinha Tchau 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 Tchau